E por causa desse casamento que todo mundo sabe que foi arranjado? Sua cretina não falou mais nenhuma palavra! Judas! Cala a boca! Judas! Judas! Traitora de mãe! É isso, dona! Pelo amor de Deus! Eu vou acabar com você! Você vai acabar com você mesmo? Cai fora daqui! Enche a...